Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio não tem legitimidade para individualmente ajuizar a ação de exigir contas contra administrador do condomínio. Em decisão unânime, o colegiado entendeu que o direito de examinar os livros e os documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. O processo teve início quando uma empresa de shopping center de Cuiabá propôs a ação de exigir contas contra a administradora, buscando esclarecimentos acerca da gestão condominal do shopping. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito devido à ilegitimidade ativa da empresa para exigir sozinha a prestação de contas. Contudo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por maioria de votos, reformou a sentença reconhecendo a legitimidade do shopping. Além disso, o TJ considerou que a convenção de condomínio teria dado à empresa o direito de examinar a qualquer tempo os livros e os arquivos da administração e pedir esclarecimentos à administradora. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que o síndico é obrigado a prestar contas anualmente de seus atos à Assembleia e não aos condôminos isoladamente. O condomínio somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da Assembleia e um quarto dos condôminos podem convocar a Assembleia se o síndico não fizer. Ao dar provimento ao recurso especial da administradora do shopping, a ministra observou que todo condomínio tem direito de inspecionar os documentos relativos à administração do condomínio, o que não pode ser confundido com o direito de exigir contas que não pode ser exercido individualmente.